Fala comigo, major. O que que tá acontecendo? Sua voz tá desesperado, porra. Aqui. Boa noite, major. O que aconteceu, cara? Cara, botei 25 litros aqui. Já lotou aqui, ó. 100 mil de baú. Através de uma ordem judicial, uma investigação... É o Gago, né? Não. E nessa investigação... Vou comprar mais barro, não, gente. Não compensa, cara. Autorizou o quê? Dá prosseguimento na investigação, certo? O juiz, né? Qual o nome do juiz? Sim, sim. Nesse momento, a gente começou uma investigação sobre uma suposta milícia que estava acontecendo na cidade de Complexo. E essa investigação resultou... É isso, cara. Vamos pra cima. ...em uma filmagem que eu vou mandar pra você. Assim, quer dizer, vou mandar pra você, não. Na verdade, eu já mandei pro juiz, tá? E... A partir de agora, você e toda a sua equipe estão afastados? Hã? Não, calma. Minha equipe tá afastada? Pode, por favor, entregar o seu distintivo, Enzo. Descobriram, descobriram. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O delegado foi mandado embora. O quê? Todo mundo foi mandado embora. O delegado foi afastado. Tá, mas sem investigação tem nada? Que porra é essa? Que merda. Eles têm foto, tem tudo de nós. É, mas tem que abrir uma vitória, não é só chegar... Não, peraí, o delegado foi afastado? Foi. Perdeu o cargo. Meu Deus do céu, que loucura, cara. Cara, vai fuder o delega, cara. Não, é meme, é meme. Vambora. Não, eu duvido isso aí. Não pode ser possível. Cara, o delegado foi exonerado até a segunda ordem. Ele tá afastado. Nossa, que dó. Peraí. Meu Deus do céu. Não, deixa eu guardar isso aqui. Nossa senhora, gente. Cara, eu sabia qual hora eu ia ser expulso da polícia, mas não o delegado, gente. Peraí, nós estamos trabalhando aqui a descarregar as coisas. Já conversamos. Volta, chaveiro. Caramba, viado. Meu Deus. Gente, o delegado é polícia na cidade. Vamos, Paulo. Bora, bora. Abençoado, faz quanto tempo que o delegado é polícia na cidade? Alguém sabe? Vai, cara. Vamos fazer limpos logo. Abençoado, você foi afastado também. O delegado, você foi expulso, cara. Eu já sabia qual hora da merda. Mas você, delegado. Podemos abrir uma facção já. Não, eu vou recuperar essa porra. Eu vou recuperar. Eu vou recuperar essa porra. Calma aí. Não, confia, confia. Peraí. Irmão, ele vai falar que eu fiz o quê? Que eu nitro roubei. Nitro? Ele me tirou. Ele afastou até segunda-feira que ele falou que o coronel está de volta. Mas como é que ele vai afastar alguém que é da mesma patente que ele, cara? Ele não tem esse poder. Ele não é major? Como é que ele fez isso? Pois é, ele... Agora os postes estão cagando nos cachorros? Te impõe, cara? Pega e fala. Seu voto vai junto, rapaz. Aqui é major pra major. Se mataram, pessoal. Se mataram. Que isso, cara? Calma, gente. Calma, calma. Cadê a hierarquia? Calma, calma. A hierarquia é porque ele tem foto. Esse filho da puta estava lá. Ele ouviu até... Pô, a gente vacila muito também, mano. Eu falei o nome dos caras, do pessoal lá. Eu vacilei também, cara. Eu liguei pra ele aqui. E aí começou a falar um monte de coisa. Eu me embolei todo, cara. Eu acho que eu entreguei um monte de informação. Você não fez isso, não. Não, você não fez isso, não. Não. Falando sério. O que você falou pra ele? Que eu vou ter que limpar essa barra aí. É, que eu vou te explicar. Ele ligou. E aí a minha cabeça não bateu bem. Aí eu falei pra ele, cara, que eu queria te trair, tal, te pegar. Que eu tô sabendo que você tá roubando casa na cidade. Entra, delegado. Não, você não fala... Ah, porque na minha cabeça, cara, o que eu achei? Que você ia roubar a casa dele. E ele sabia. A casa do cara. Mas na verdade você falou pro cara que você ia implantar alguma coisa? Como é que é a ideia? Eu não falei absolutamente nada. Eu só... Na minha ideia, eu vou falar que era uma operação. É, algo assim. Aí eu achei, cara, que como o cara era teu brother, ele sabia que você tava roubando, entendeu? Que cara? A culpa é do delegado, que não explicou. Pera aí, mas qual cara você falou? O cara aqui, aquele cara que te passou a informação. Você não mata... Precisa matar esse cara. Ele é o único cara que consegue provar que a gente tá mentindo. Não, então, e ele que eu falei tudo. Ele que eu tô dizendo, entendeu? Ah, não, abençoado. É ele que eu tô falando, cara. Não é esse outro aí, não. É, abençoado. Tá do outro lado do time, galera. Não é, cara. É muita coisa. Tá do outro lado do time. E aí E aí E aí